O sol da minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o meu, ele me tira desta copa e me leva até o céu. Já me foi e derrebatou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Oh, 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 não há perroio nem morta. Que se feche em ti ou te dá tua voz. Não há doença, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Que se feche em ti ou te dá tua voz. Não há doença, nem culpa. Que se feche em ti ou te dá tua voz. E a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. que é dor. Por isso que tudo criou. E a tempestade se acalma. Quem é a tempestade se acalma. Que se feche em ti ou te dá tua voz. E a tempestade se acalma. Que se veche em ti ou te descanse. E aquele que está aqui se acampará na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escutou para os que nele creem. E aquele que está aqui se acampará na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escutou para os que nele creem.